Apresentando o Kaspersky Automated Security Awareness Platform, o ASAP, uma plataforma online para dominar as habilidades de cibersegurança. Vamos dar uma olhada na plataforma do ponto de vista de um dos funcionários. Quando um administrador atribui treinamento aos funcionários, eles recebem automaticamente um e-mail da plataforma com um link de login personalizado. Ou eles podem entrar usando o Single Sign-On se tiverem sido configurado pelo administrador. O ASAP oferece dois tipos de treinamento, curso expresso e curso principal. Para cada grupo de colaboradores, o administrador escolhe os temas relevantes do curso principal e o expresso. Os módulos de treinamento contêm lições interativas, testes e simulações de phishing para aumentar a resiliência contra cyber-ataques. Para participar do treinamento, você precisa aceitar os termos de uso e acordo de privacidade. Essa é a página principal do funcionário. Você pode ver o nome do seu grupo, a lista de atividades atribuídas, o progresso do aprendizado, o histórico do curso e as conquistas. Vamos dar uma olhada no curso principal. Para começar a aprender, clique em Iniciar. Você pode fazer uma ou várias aulas de uma só vez. Você decide. As lições contêm perguntas e casos da vida real que o ajudarão a absorver melhor as informações e se relacionar com o curso. Para prosseguir para a próxima lição, você precisa concluir a anterior. Se você estiver familiarizado com o assunto, pode começar imediatamente com o teste. Se você for aprovado, pulará a teoria e poderá prosseguir para o próximo tópico. Para passar no teste, você precisa exceder o limite definido pelo administrador. Clique no botão Mais para ver o feedback sobre cada pergunta após a conclusão do teste. O curso Expresso é a versão mais curta em formato de áudio e vídeo. E os tópicos podem ser feitos em qualquer ordem. Cada tópico contém várias lições interativas curtas para ajudar o usuário a melhorar suas habilidades de cibersegurança. Para concluir um módulo no curso principal ou Expresso, você deve passar nos testes e não se deixar enganar pelos ataques de phishing simulados. Depois disso, você receberá seu certificado de conclusão. Todos os seus certificados podem ser encontrados na guia Conquistas. Você pode imprimi-los a qualquer momento. O colaborador receberá lembretes, convites para testes e outras notificações da plataforma ao longo do curso. Execute a plataforma a partir de um PC ou dispositivo móvel, o que for conveniente para você. O Kaspersky e a Zap oferecem suporte em cada etapa de sua jornada de conscientização de cibersegurança. O conhecimento adquirido ajudará seus funcionários a se sentirem confiantes ao trabalhar com dispositivos corporativos, usar a internet corretamente e não cair em ameaças virtuais.